A quinta turma rejeitou o recurso da rede Coco Bambu contra a condenação ao pagamento de indenização a uma auxiliar de cozinha que foi dispensada ao fim do contrato de experiência quando já estava grávida. A decisão segue a jurisprudência do TST, que garante à gestante o direito à estabilidade provisória, mesmo que a dispensa tenha ocorrido após o fim do prazo contratual. Segundo o processo, a auxiliar de cozinha trabalhou para a rede Coco Bambu por três meses e foi dispensada quando já estava grávida. A profissional pediu na Justiça do Trabalho o reestabelecimento do plano de saúde e a nulidade da dispensa, com base no artigo 10 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. O dispositivo proíbe a dispensa arbitrária ou sem justa causa da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto. Em defesa, o restaurante afirmou que não se tratava de demissão sem justa causa, mas sim de término do contrato de experiência. Esse argumento foi acolhido pelo juízo de primeiro grau e pelo Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região em São Paulo, que negaram o pedido da trabalhadora. Para o TRT, esse tipo de contratação se encerra no prazo ajustado pelas partes e, portanto, não se aplica à estabilidade provisória. A auxiliar de cozinha recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. Na quinta turma, o relator do recurso, ministro Breno Medeiros, explicou que, de acordo com a súmula 244 do TST, a empregada gestante tem direito à estabilidade, mesmo que tenha sido admitida mediante contrato por tempo determinado. O ministro Douglas Alencar acompanhou o voto. Para ele, mesmo que o contrato não tenha sido rescindido, mas encerrado por conta do prazo, a jurisprudência da corte se aplica. A decisão foi unânime. A defesa do restaurante entrou com recurso extraordinário. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti